Hoje é o seu dia, minha linda, 15 anos da minha melhor amiga, do meu maior motivo de acordar diariamente para enfrentar e tornar o mundo melhor, com pequenas e grandes atitudes, pois sei que você se espelha em mim, mas você não sabe que sou eu que me inspiro em você, porque você me dá tanto orgulho, eu não posso querer outra coisa, sem se retribuir a você todo o amor, carinho e respeito que você tem por mim. Música 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 Música